Flashbomb! 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 Salve meus queridos! Tá procurando o zp rápido e mais barato que na z8? Portal dos créditos! Basta selecionar a quantidade de zp, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Fumaça! Arremessada! Granada! Fumaça! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fire in the hole! Cuidado com seus olhos! Granada! Olha a fumaça! Perdeu naquilo Minha também A vi em costa Konec B Konec B Passou a mira É esse ai Copy that Gente, eu real Não sabia, velho Se eu desligasse a porra desse monitor Ele simplesmente Não ia mais dar tela em nada, velho Até no meu jogo, tipo, o meu crossfire foi pro segundo monitor Junto com todas as coisas da tela, tá ligado? Tipo, bugou muito Vem aí Nunca pensei que seria tão fácil Entendido Fumaça neles Granada de fumaça 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 gravada aí Fumaça Fumaça Cuidado com a bang C4 na C4 na Konec ó Konec ó Konec ó 2 mano 50 Konec ó Konec ó Konec ó O Konec ó Granada de fumaça Corre Cuidado com a Bang Konec ó Ponte, Ponte, Ponte Granada Fogo no buraco Bumba posta no ar Ah, abriu, abriu. Mano, esse cara não chega a nada. Granada de fumaça! Eu escolho você! Fogo no buraco! Tire no hall! Jogado smoke! Lergaram. Mumba força no ar! Cuidado com a bang! O que é muito bom, cara? Parado, parado. Porra, tudo certo? A missão foi um sucesso! Cuidado com a bang! Mano, vai logo, cara. Não sei ou não, cara? Eu escolho você! Bomba na B! Granada de fumaça! Fogo no buraco! Jama Bill! Momentinho. 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 A missão foi um sucesso! O Blacklist venceu! Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. Já acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano. Esquece! Estourado! Olha a fumaça! Fire in the hole! Fabriche. Isso que eu não vou chover não, velho. Nossa, foi a fumaça. Fumaça. Acuna. Uma vez. Inscreva. 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 Matinho. Trim-shot-rave de novo. Doida, doida, doida. Meu Deus Toda hora o filme vai que morre Não vai dar não, cara Dois a mão Olha que tinha um cara aqui Esse tava lá também? Caramba Bombe, bombe Bombe, bombe Esse tava lá também? Agora o time tá olhando o que, velho? Tá olhando o central Morreu Tá baixo Eu persegui o Zcomplay A C4 foi plantada Bomba na A Cuidado com seus olhos Caralho Caralho Fogo no buraco Fogo no buraco Ah, muito fácil Bomba A Bandeira Tô no B Tô dando no B Tô dando no B Bandeira Tô dando no B Fogo no buraco Sucesso. Flash on. Flash. Toma a granada. Céu, céu. Na missão vai tudo. Global Risk venceu. Catapimbas. Salve, mano. Salve, mano. Onde eu compro a low job? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas, podem copiar, mas o original só existe um. Yuffie! Tchau, tchau.